Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Passamos a noite na banheira E não esqueçam de dar like e se inscrever aqui no canal Então, roda a vinheta Super poderosa, super maluquinha Super poderosa, super maluquinhas E não esqueçam de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram Nós temos vídeos de canto, coreografia e live toda quinta-feira E também não esqueçam de nos seguir nos nossos chiquitons O meu é Miss Maia, MS Maia E o meu é Más Maia, MS Maia E o de nós duas, Minha Gêmea Oficial O mesmo nome do Instagram Yes! Então, galerinha, nós vamos passar a noite na banheira Mas a gente não vai passar a noite nessa banheira dura e barriga A gente vai pegar algumas coisas Comidinha, doce, almofada, travesseiro, cobertor, muitas coisas Pra deixar essa banheira super colorida e não bronca, né? Então, bora dormir na banheira Banheira, banheira, banheira Ai, galerinha, muita coisa Ai, 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 meus bracinhos Olha o meu abedinho como é que ele tá, galerinha Ai, meu Deus Ai, eu tô mais preocupada com a pantufa se ela cair É verdade, eu já tô cansada, galerinha Ai, ai, a galerinha foi o sacrifício subir com todas as coisas aqui pra cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, abre mais uma, né? Acho melhor, ó Deixa eu ver Não, certo, certo É, é, assim É, assim Corta aqui Quando eu piso aqui em cima Agora eu dou a letzinha Carrinha De dois lados Ai, eu deixei assim por causa do nosso pé É verdade Pronto Quer dar um pouquinho mais pra dar resultado? Ai, ai Mais coisa Vai Ai, acho que eu vou deixar assim Ai, eu vou deixar assim Ai, galerinha, tá parecendo a nossa cama de casal Vou sentir muito calma Eu vou colocar aqui, vou colocar isso aqui Acho que eu vou colocar aqui Ai, então se você vai colocar aí, eu também vou colocar aqui É, eu também vou colocar aqui Ai, 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 ai Tem mais coisa, amiga Ai, como é? Ai, como é? Ai, eu também vou deixar assim Vai entrar aqui dentro de novo De novo Olha, então vamos lá Essa aqui é piscininha Mas eu acho que eu vou deixar aqui, né? Pra encostar Eu também vou deixar aqui E essa eu vou deixar aqui, ó Que fofo Ah, eu já deixei a minha Deixei também Aqui? Isso E as pantufas? Tufa Não, eu vou colocar Ah, eu vou deixar assim mesmo A verdade A minha vai ficar aqui A sua vai ficar aqui A minha vai ficar aqui E a minha vai ficar aqui E a minha vai ficar escondida Não Não, cadê esse pato? Espera aí É tudo trocado, né? Como será? Assim? É melhor assim Deixa esse pato aqui Ai, 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 ai Olha Galerinha Olha quanta coisa Muita coisa, né? Passar uma noite na banheira Não é fácil, né? Não é fácil Então vamos começar Mostrando isso, galerinha Ai, eu acho muito fofo Isso, pra quem não sabe É uma luminária 就是 duas Uma escuridinha Vem que fica verde E essa daqui fica A 9 Então vamos colocar pra testar Essa aqui primeiro Ai, essa ficou bonita Essa é muito fofa Mas ela não ilumina tão bem Quanto essa Mas essa ficou verde, né? Essa ficou bonita Agora vamos ver a outra Que boninha É muito lorido, né? É, é um licor Agora a gente vai Acho que eu preferi o unicórnio Ou coruja Mas a coruja vai ficar sozinha Não, vai um licor Então a corujinha fica aqui Prontemos aqui Um lençol de unicórnio Combinando com a antena Porque não tá tão frio Pra coberta, né, Manu? Então vamos colocar ele aqui Deixa ele aqui por enquanto Depois a gente arruma A gente trouxe esses bichinhos De pelúcia também Que nós conseguimos pegar Na nossa máquina Sabe, sabe? De agar Nossa, foi muita sorte Porque a gente pegou assim Dois, hein, galerinha? Muito fofo Então, bora colocar O meu lado E o jogo fica frio Tipo, se a pessoa perder Porque ela tá quente E se a pessoa estiver quente Perde Se a pessoa estiver frio Ganha Por isso que é Fica frio Fica frio Vamos agora deixar isso daqui Trouxemos Dois livros Dois livros De irmãs Irmãos Dois irmãos Porque não são os irmãos E Da fronça E a magia está por aí Dois irmãos Uma jornada fantástica Para quando a gente for ao dormir Poder ler antes de dormir Para ter sonhos bons também Porque ninguém quer ter peso Eu só pedi ler É E também Ms embeite Uma casinha de sol Na verdade essa é a minha E essa é a dela E nós vamos Tuts Perhaps e ela acende também é muito boa, nossa imagina por escuro acho que ela não é mais sorte vamos apagar a palmação, vamos ver acho que ela não é um pouco mais sorte porque tipo assim, né a dela é rosa agora vamos acender também prontinho meu Deus, acho que a luz acabou, galerinha ai meu Deus, que lindo temos também o celular que nós trouxemos jogando, jogando esse é o meu e esse é o seu é bom desligar pra não acabar a bateria e daqui a pouco nós vamos pegar comida então bora dá uma arrumada aqui já arrumamos tudo e tá tudo muito bem arrumado olha, a gente colocou esse aqui vem aqui, esse aqui porque esse aqui aconteceu um acidente com ele ele perdeu o ovo olha, porta celular entende gente? já vou deixar aqui já e aqui os livros, ali o jogo e bora pegar comida humm, delícia isso daqui galerinha, pra quem não sabe não é de pessoa que não sobra boia porque a gente também não sabe aqui quando tá de pessoa que na piscina e coloca um suco aqui e fica e aí fica boiando só que quem não tá com água então a gente deixa isso comendo assim vai ficar legal então, bora, 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 bora bora, cobertinho, cobertinho, cobertinho arruma aí, Mi arruma aí, Mi deixa tudo pra mim, né arruma aí, Mi arruma aí, Mi deixa tudo pra mim vai, estamos aqui com a nossa comida o nosso lanchinho da noite e o nosso pai tá fazendo uma pizza pra gente só que ele vai trazer pra gente porque assim que a gente entra no banheiro a gente não pode mais sair, né não podemos mais sair então, tem certeza, Mi você tem certeza? sim vai a mim primeiro, vai a mim primeiro vai que eu não mostro e aí você vai ficar aqui e aí, vou colocar o meu Gatorade aqui ué, mas é o meu ué, eu vou pegar aqui mesmo ai, velho ai, os canutinhos ai, meu Deus, não posso mais sair ai, não posso, deixa você for aqui que eu vou arrumar ai, não posso mais sair não pode mais sair, é isso aí ai, que perigo ai, que perigo ai, que triste ai, que triste ai, que muito triste ué, a gente não veio aqui pra pegar a nossa comida olha que bofinha coisinha de colocar no copo de anelzinho ó, demais até o canudo combina só que o canudo já tá dando bagunça da comida então, vamos usar quantos tem que sair de casa vai não, me espera eu tô me dando banho no meu pet estamos aqui jogando Roblox só recomendo ele tirando um deutorede deixamos aqui eu achei que ficou mais fofo da é, é verdade como é legal mas... olha a mosquinha humm vista seu animal em 4 dias aqui vendo ele a gente não vai dar banheira em 4 dias galerinha porque seria muito legal né é vamos lá, eu tenho que te encontrar vamos nos encontrar na saída onde a gente sempre passa humm tô te vendo, fica parada adopte... nossa, muito bom adopte-me, muito bom saca tu 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 sacou também? humm, na mesma hora é sempre né galerinha, sempre acontece isso sempre ai, já te encontrei oi, oi qual pet você vai usar? vou usar o panda o pet eu vou usar o panda vamos lá no pet shop ah não é porque eu mandei comprei outro animal eu não comprei chegou a pizza humm, que delícia tá quente, tá quente humm, vamos deixar aqui né melhor é, tira isso daqui deixa isso daqui pra cá deixa isso daqui pra cá deixa isso daqui pra cá humm, você resolve o que eu vou pegar e agora a gente deixa isso daqui e pronto hummm deixa eu ver isso hummm hummm é doce uma coisa pra gente beber o letra é de, pera pera vou deixar... oh! para o celular! tu 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 tô para o celular tu 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 e que foi pegar o óleo e hidratar wcf, que sabor? sei lá frutas cítricas mas não ama eu amo tangerina mas eu amo todos os sabores E elas só gostam desse Então Tem que segurar Amo pizza, galerinha E vocês? Eu só quero ver como é que eu e a Manu Vamos conseguir dormir aqui, galerinha Não, não vou fazer não Mal cabe a gente Nossa, vai ser uma confusão Eu vou conseguir Nossa, quarentena Só tem agora celular e jogo, galerinha Só isso, mais nada Certo de bebê, tudo já acabou, né Manu? É, quase tudo Tudo que a gente gosta, sim Ai, não tá caindo Tchau Tchau Meus dois também caíam Tamo lá na piscininha de verde Ai meu Deus Vocês vão ficar com todos Ah, olha aqui, olha Ah, tem os dados Olha, só acho que aqui tá meio torto, né Eu acho que a cabeça vai pra cá ser assim, né gente É verdade Tô pensando já que é pra cima Mas é assim Ai gente, tô aqui brincando de fica frio E tem alguém que não serve pra nada Não mentiu, serve sim E tem os dados, tipo assim A gente joga duas vezes Ai tipo assim, separado E mente um robô A beleza que foi imitando um robô Até ela aqui ficar Até ela ficar quente Aquele é pra chutar raiva assim Que assim, cara Primeiro eu vou correr Mas eu vou comer Já acabou de comer a pincininha Agora sim Tá acabando mais e mais do normal Ah, eu vou comer barretinha Hummm Tá, depois eu rato Já Ai meu Deus, deixa eu ver Deixa aqui, galerinha, enquanto isso E eu vou jogar Tá bom Ai meu Deus Ai que delícia Eu gosto muito dessa Ai esse é tipo de cheddar Hummm 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 É, só gostei Hummm Muito bom Hummm 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 Oh, cadê o outro da gíria Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tá aqui Ai Oh, eu achei que a gente já teve que jogar só com um Vai, eu coloco Minha cabeça vai desce, mãe Mas vai ser assim mesmo Segura aí Hummm Você tem que clicar aqui, hein O botãozinho aqui do lado Calma aí Coloca o medidor e o sensor Não posso completamente dar a testa Ih, você já tá começando? Ih, você já tá começando? Ih, gente, deixa eu contado Joga aí Joga aí, vai Eu acho que a franguetinha tem que parar aí, olha Ai, meu Deus, você só tá caindo Deixa eu ver no Caindo o quê? Ai Ai Seja super gentil Ou emite um robô Ai, você pode escolher Qual o que você vai fazer? Ih Imita um robô, mas vai ser engraçado Vai imitar um robô Vai agora Começou Começou, você não apertou o botãozinho? Ih, menino É o dedo, tá ligado Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Você ficou louco? Vamos tentar de brincar de suíter Vai, 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 vai Qual que é suíter? Suíter, suíter Galerinha é uma brincadeira do TikTok Eu entendi, gente Não sabe fazer muito bem E vai, tipo, vai Não é que eu não posso tocar Suíter, suíter Vai, vai, vai Suíter, suíter Suí, suí, suíter Coléter, coléter Colé, colé Suíter 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 Vai, não Ai, porque essa mão te dá mais soltinho Vai Por que eu não bato assim de lado, sabe? Como é que eu bato assim de lado? Como é que eu bato assim de lado? Eu bato assim de lado. Suíter Mas eu tô batendo nada, Manu É, não, se eu bato assim, você vai colocar a mão aqui no meio de lado Suíter Suíter Vai, vai Suíter 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 Coléter 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 Não Só vai de assim, olha Valeu um pouquinho Tá, vamos ver, cadê? Ai, não sei Ai, eu quero ler Dois irmãos Então eu dei Frozen Vou comer alguma coisa Tipo o que? Tipo isso 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 Pode ser Então você vai fazer com esse e ele tem com esse Galerinha, muito legal Olha que lindo A gente tem muito livro de irmão Olha aqui, olha essas frases Que lindo É em quadrinho, né? Eu e a Mãe, a gente prefere ir ler em quadrinho Porque tipo assim Olha isso aqui Sem imagem Ai fica tipo assim, tem diante Mostra aqui enquanto eu vou comer Tipo assim Tipo assim Olha esse é bonito Nossa, olha essa parte do que eu abri Nossa Tem uma que eu vi Ela é meio florecente Mas eu não sei o que vai achar agora Olha, quer ver? Não vai achar agora Quando eu achar eu mostro pra vocês Olha aqui O cavalo Quem viu Frozen 2 é o cavalo O cavalo O cavalo Quem viu o cavalo Ai, o cavalei lindo Adorei Ai, eu adorei a parte do cavalo Mas eu preferi o largato Ah, o largato era bem fofo Não sei porque ela pegou Não pegou pra ela Ela falou assim Agora você é meu Uhum Eu ia falar assim Agora você é meu Toma aí o seu E assim é o meu Tá assim Um dia não Quero ouvir sua Sua Maria Por ela Ah Rosinha Sai Tá bom o cavalo Feliz aniversário Senhora Dudu Ele ainda é uma criança Não é tipo Eu falei do meu mamadum Deixa meu aqui Você está usando o moletom do seu pai Sim Finalmente está servindo Cresceu ele É sim, cresceu É o aniversário dele Olha Ah, eu gostei desse Que é o monstrrinho É tipo É tipo um cachorro Só que eles são meio monstros Porque dá pra ver Que eles são azuis Então tipo assim É monstro Aí esse aqui é o cachorro Como se fosse avatar Ah, tipo assim Esse aqui é mamãe Esse aqui pode ser eu É o filho Esse aqui sou eu Só que em forma de menina Eu vou ser menina Esse aqui é a Margot Esse aqui sou eu então Eu sou mais velha E ela é mais nova Ela não Ela não Ele né Porque aqui é ele É mas vai ser ela agora E o papai acho que ele morreu Não, na vida real Aqui no desenho Tá bom Amargo essa daqui Cadê o papai? Olha ele aqui Galerinha 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 Já estamos aqui Vendo uma série De comédia Quase dormindo Porque já tá tarde né E a gente já tá ficando com sono Então Tchau tchau Até amanhã de manhã É Então Continua vendo Até amanhã Bom dia Galerinha Ai galerinha Bom dia Tem meninas já acordadas aqui? Sim Mais ou menos E aí Como que foi dormir na banheira? Foi meio duro né Foi meio duro? Foi meio pequenininho assim olha É que a gente tem que ficar assim É mas tipo Eu gostei Também peguei e eu gostei Achei legal Foi legal então? Sim Foi muito legal Então tá bom E também com a luzinha né Então foi isso galerinha Espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau tchau Ai Deixa eu voltar a dormir Tchau Tchau Tchau